Hora certa em Manaus, são 12 horas e 11 minutos. Uma boa tarde para você que acompanha o programa da comunidade especial desta sexta-feira. Ó, de prêmios também, né? Kit Festa aqui da Doce Torta. Lembrando que a Doce Torta fica... Ó, você pode entrar em contato com a Doce Torta pelo telefone aqui, ó. É 3646-8227, 3646-8227. Faça o seu pedido, converse lá com o nosso amigo Shalom, para você aproveitar aqui as delícias da Doce Torta. E olha só, o nosso Kit Festa para participar aqui do Agora Premiado está aqui na nossa Copa. E você vai ligar para o 3307-3951 ou 3307-3952. Não diga alô, você vai falar Doce Torta. Então, a sexta-feira vai ficar completa com esse Kit Festa delicioso da Doce Torta, do nosso amigo Shalom, que está oferecendo aqui para você de casa. Para você de casa, ganhar é fácil, né? Muito fácil. Aqui não precisa muita dica, não, né? Basta que você ligue, ligue e participe aí pelos telefones. 3307-3951 ou 3307-3952. Essa foi a minha dica para você participar do Agora Premiado. Mas agora temos também a dica da Márcia Lasmar. Confira. Presta atenção que eu quero falar com você que está aí do outro lado e que está com problema de queda de cabelo em excesso. Sabe aquele monte de tufo que sai da sua cabeça quando você está tomando banho ali e está te causando um monte de preocupação? Então, olha só essa dica que eu tenho para dar para você. E Makeup Hair, o produto mais vendido para queda de cabelo, traz uma novidade para você que sofre com queda de cabelo em excesso. E Makeup Hair queda intensa. Eu vou explicar a diferença. E Makeup Hair queda intensa é recomendado para as pessoas que apresentam queda de cabelo em excesso. O E Makeup Hair queda intensa é uma combinação de cápsulas, shampoo e loção que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas. Mesmo nos casos mais graves. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de Makeup Hair queda intensa em 83% dos casos. Experimente Makeup Hair queda intensa. Você vai se surpreender com os resultados. E Makeup Hair queda intensa é indicado para homens e mulheres, viu? Comprove você também. Ali em Makeup Hair está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. A linha Makeup Hair tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. Walter, é contigo. Valeu, Marcinha, é comigo mesmo. E você que está em casa, não perde a hora certa. Olha só, são 12 horas e 13 minutos. Uma boa tarde para você. Uma boa tarde em parceria. Em parceria que eu digo que você que está em família, com sua esposa, com seu esposo, apreciando, assistindo aqui o nosso programa da comunidade, porque agora eu vou falar o seguinte, que para melhorar a convivência e a vida a dois, a nova Igreja Batista do Amazonas do Norte, aqui em Manaus, realiza a 12ª edição da Oficina do Casamento, que deve reunir mais de 2 mil pessoas hoje e sábado, amanhã. Vamos aí conferir na tela os detalhes. Casados, noivos e até mesmo namorados participam do evento. Aqui, a ideia é discutir a vida a dois. Se a gente for fazer a comparação com o nosso carro, o carro precisa de revisão e o carro quando está quebrado, esculhambado, ele vai para a oficina, não é verdade? Então a oficina do casamento é isso. Se o seu casamento está bacana, está legal, mas se ele precisa de uma revisão, você vem para cá. Esse casal já participou de 7 oficinas e fala da importância de investir e cuidar todos os dias do casamento. Às vezes a gente passa por dificuldades no casamento, mas qualquer situação com certeza é reversível, a gente consegue restabelecer, ter um casamento abençoado, ter um casamento bem sucedido. Ele explica a diferença do cérebro do homem e da mulher e é muito fantástico. Parece que ele colocou uma câmera lá em casa e viu que nós somos completamente diferentes, então é bem legal. Segundo os organizadores, a oficina do casamento tem sido uma aliada dos relacionamentos problemáticos. Quem vem pela primeira vez, aprova o aprendizado. É o que a gente busca no momento, adquirir conhecimentos. Para futuramente nós termos um relacionamento melhor, como eu creio que outras pessoas que estão aqui também estão buscando o mesmo objetivo. O que nós fazemos aqui nessa oficina do casamento, nós passamos aquelas informações básicas do que é o casamento, das diferenças entre homens e mulheres, por que o homem age da forma que ele age, por que a mulher age como ela age. Nós passamos informações sobre o poder da comunicação e como comunicar, que isso é um dos grandes problemas do casamento. Para quem perdeu o primeiro dia, ainda dá tempo de se inscrever para as palestras de sábado. É só chegar na sede da Nova Igreja Batista, na Avenida Torquato Tapajós. A inscrição custa R$ 35,00. Valeu, olha só aí, né? E para falar em amor, dia tal qual, corre aqui, anima-se, cara. Tá triste, triste, parece. Não, ainda vim de óculos, eu até tirei o óculos, olha, louca. Você foi falar em amor, em casal? Você foi fazer uma matéria especial para a gente, não foi? Eu fui fazer uma matéria sobre o Dia dos Namorados. Sabe onde eu fui, mano? Lá no centro. Onde, onde? Fale aí. Lá no meio do centrão. E o sol escaldante ali, falando com a Mucura, aí, que eu estou na Mucura, aí, ia falando, né? Ia perguntando. Fui saber, né? Essas pessoas já estão preparadas para o Dia dos Namorados. Câmera U, ali. O diretor tá lá, Câmera U, lá, Câmera U. É aí. E aí, fui fazer uma matéria bem bacana sobre o Dia dos Namorados. Vamos lá ver agora? Pega aí, calma aí. Ah, não é agora, diretor? Não, sabe por quê? Porque esse clima é romântico também, a gente aproveita a oportunidade para convidar as pessoas que estão em casa para participar do Agora Vai. Você sabe o que é o Agora Vai, nosso quadro de namoro, né? Claro, Agora Vai, olha, você quer rajar namorado, né? E aí, já tem uma pretendente, né? Tem, a Maísa. A Maísa. E aí, a Maísa, né? Daqui a pouco a gente vai passar agora mais a marcha dela, né? E aí, você liga para cá, e aí, você, né, você se candidata a, de repente, namorar a Maísa. Olha o telefone, eu tô sem UOL. Olha, olha, afasta aí para a gente mostrar a Maísa que tá na tela. Tem uma imã. Sai, não, qual do bem, para a gente ver a Maísa? Bonita a Maísa, né? É linda. Simpático. Olha só o desfile da Maísa que ela veio aqui no nosso programa, né? Fez o desfile, mostrou aí todo o seu charme. Destacou ainda mais o charme feito aí. Sabe o que é isso aí, ó? No cabelo dela, é um ombro hair. Um ombro hair? Um ombro hair. Olha, ela pegou no cabelo, é um ombro hair. E ali, o visual também, feito pela, lá na Reverso. A Reverso tem roupas masculinas também. Eu fui lá fazer uma matéria, tem roupas super bacanas, super legais. Pois é, legal. Ó, você participando, você liga e participa do nosso programa. Liga para o 991537959. 993307-3951 e 3307-3952. Eita, o cara vai ficar. Aí você se interessou pela Maísa, você se... Se você quer... Se você quer... É pra cá, o diretor... Bora, a gente vai cair pra cá. Olha, mano, se você se interessou pela Maísa, você é um cara sério, bacana, sabe? Então liga pra cá e se candidata, pode de repente namorar a Maísa, né, Val? Exatamente. Não pode ser casado, né, mano? Te manco, se for casado... Ah, e ela gosta de menino, tá bom? É. Ela gosta de menino. Pois é, né, mano? Se tiver... Se mulher quiser, não pode, infelizmente, tá? Quem sabe na próxima candidata se gostar, aí você participa, mas pergunta só pra homem. É o seguinte, ainda no clima romântico, você foi no centro da cidade. E é, isso é uma matéria dos namorados. Vamos lá? Vamos lá, vai ao centro da cidade. Pode ser agora, vamos lá. Olho na tela aqui pra ver a... Tchau. A notícia. A maté. Aldeia, e aí, mano? Olha, dia tal qual. Tá aqui no centro, duas horas da tarde, no sol, grelhando, rachando com os caramba. Eu vim aqui pra quê, mano? O dia dos namorados tão chegando, né? Aí você fica pensando, o que eu vou dar de presente pro meu namorado ou pra minha namorada? Calma, que eu vim aqui, olha, no centrão de Manaus, pra gente ver algumas coisas pra te comprar e não gastar tanto dinheiro, né? Aí tu recebendo massagens de graça, que delícia. Já tem namorada? Não, eu sou gay. É gay? Poxa, olha também, que engraçado, coincidência. Eu acho, olha, acho que você... Pena que eu sou casado, né? Porque senão eu já ia sair daqui com o namorado. Excelente, tá? Você tem namorada? Tem. Tem? E aí, o que tu vai dar pra ela de presente? Rapaz, eu vou dar um dia de lazer pra ela num restaurantezinho, né? Então, vamos levar pra almoçar, passeio. E a noite é lapada? A noite é mais lapada na rachada. E aí, tu tem namorado? Não. Tem namorado? Tá boiadinha? O que tu vai dar pra tua esposa no dia dos namorados? Almoço, café e janta e... Até mais do que? Sou casada. É, casada. E tu acha que tu vai ganhar o que de presente do teu marido? Nada, eu acho que não. E tu vai dar o que pra ele? Vou dar nada também, que... Vai dar o que de presente pra ele? Sério? Nada? Tu sabe. Amor, eu te amo. Você é o melhor presente que Deus me deu. Desde que tu levava tua namorada pra comer esse salado à noite? Não, compra um conjuntinho pra ela, não é verdade? O que tu vai dar de presente pra ela? Ótimo. Muito amor e carinho. Vem cá, o que tu vai dar de presente pra ele? Nada. Nada? Nada. Olha, sapatos para comprar para a mulher, para a esposa. Tem namorado? Tem não. Tem não? Tá boiadinha, minha filha? Tô. Poxa, que pena. Eu, Luzinha, babadeira. 10 reais, tu quer o que, mana? Namorado? Sim. O que tu vai dar de presente pra ele? O bom é o dom... Meu esposo, muito amor. É, só isso. 19,90. Ainda não sei o que dá pra ele. Olá, boa tarde. Tudo bem? 10 reais, né? O namorado? A namorada dá pro namorado, né? A namorada vem aqui e compra pro namorado, né? Dá, compra pra... Pra namorada, né? É, mas aqui é a camisa de homem, não é? A namorada compra pro namorado. Ah, a namorada compra pro namorado, é verdade. Isso, entendeu? 10 reais só? Só. Dia dos namorados chegando e você, mano, já tem teu namorado? Tá boiada? Tá solteira? Ou tem? Se tiver, corre aqui no centro, mano. Aqui tá cheio de coisinha boa pra comprar pro namorado. Tem casa, gosta de costurar? Tá vendo, olha. Já dá pra comprar uma maquininha pra ela, né, pai? E se você espera ganhar o que dela? Não sei. Ficar a... Fez dela, ela que escolhe. Alguma coisa, né? Seu marido tá sem cinto em carro, olha aí, ó. Já compra um cinto de 20 reais pra ele. Já dá na cara dele se ele tiver amante. 3 por 10, olha. A tua mulher vai levar 3, que é o 100 por 10 reais? Tá esperando o que, mano? Do que... Você é namorado, você é em casa? Tá boiada? Não tem nem amante. Não é nem amante de ninguém. Poxa, infelizmente, né? A gente não é pra você. A gente não é pra quem tem namorado ou namorada. Tá ina, tá ina. Tem namorado, tá ina? Não. Não, tá boiada, filha? Tô. E agora eu te perguntei, tu disse que tu tinha e eu não sabia. Eu não sei se exatamente... Como é que é isso? Você não sabe que tem ou não tem namorado? Ele não quer isso? Não. Ele só quer te pegar de vez em quando, é isso? Quem quer pegar de vez em quando sou eu, dá licença. Olha! Vou comprar pra gente pra mim mesmo, né? Porque eu te amo, eu me amo, cara. Até eu me amo, quem não se ama, cara. Pro, pro, pulseira e... Tá, vamos lá. Ai, que delícia. Tá bonita, tá bonito. Sua mulher gosta de ouro, tua namorado gosta de ouro. Quer dar o ouro pra ela, mas... Como é que funciona? Você vende o que aqui, exatamente? A gente vende relógio, a gente trabalha com joias. Tô namorado anda toda requenguela. Ah, ela anda um pouquinho fuleirinha. Mano, olha que roupa boa. Loja da graça. Loja da graça. Cata, loja da graça. É uma graça. Né, graça? Graça. Essa foi muito mal. Assim, em média, a roupa? 25, 30, 35, 50. Olha aí, ó, baratinha, mano. Você entrou nesse calozão babadeira e ganhou uma água da menina aqui. Obrigado, tá, menina? Ela se compadreceu com ela de atalho de áudio. Quer cinegrafista? Muito bem. Todo mundo com sede, né? Pega, cinegrafista. Você não vai comer agora, né? Ai, que seis. Você é namorado ou tá solteira? Não, eu sou namorado. E tu vai dar os presentes pra ele nesses dias dos namorados? É surpresa. Quero desenhar o feliz dia dos namorados pra ele e que ele é uma pessoa muito especial na minha vida. Muito especial, viu? Você é uma pessoa muito especial na vida dela, tá? Obrigado, tá, amor? Compre o peito por 25 reais. Mãe, eu te amo. Ai, que monte boi, não, não. Que? Tu é namorado, mana? Você vai ganhar o que de presente? Um iPhone 6. Olha, não quer nada ela, né? Você quer dar uma melancia pra tua mulher de presente aqui, ó? Três reais. Três reais? Se eu quero dar um pedacinho de melancia, você vai me dar? Vou, sim. Quer um pedacinho? Olha, muito bem. Cinegrafista quer também, tá vendo? Você espera ganhar o que de presente? Ah, vários presentes, né? Mesmo par de chifre, né, tia? Ah, isso aí já tem, né? Tia Irene aqui, ó. Acabou de me dar um bocado de negócio de melancia pra gente comer, né? Cinegrafista, vai comer comigo. Então, desliga a câmera e bora deixar o bucho rapidinho, vem. Tá gostoso? Olha, acabou a boca cheia, mano. Olha, tia, ó, coisa melancia, aqui com a Irene, tá? Não se esqueça. Encerrando a matéria, já andei pra caramba. Olá, boa tarde. Acontece, já andei pra caramba, mano, aqui na aldeia, no meu da aldeia, no centro da aldeia, mana, Manaus. Aí, ouviu falar o quê? Sobre dos namorados, né, mana? Ai, tu tá sem opção pra comprar um presente pro teu namorado, pro teu namorada. Aham, não tem problema, tá sem dinheiro também. Não tem problema, traz ela pra comer uma pipoquinha. Leva ela também pra comer, sabe o quê? Um x-salada, alguma coisa. Mas não deixa de fazer nada, tá? Leva pra fazer alguma coisa. Se der alguma coisa, pelo menos te amo, já basta, tá, mana? Então, deixa eu me embora, que eu já tô morrendo de calor, diabo. Aqui não tem que aguentar essa terra, não. Tá louco, é? Teleza. Ai, meu Deus, socorro. Desculpa, boa tarde. Olá, tchau, gente. Mau! Apesar aqui, imagina bem da cabeça, né? Aprontando no centro de Manaus, é, tio. É, uma graça, olha, uma graça. Muito legal nesse dia, caluzão. Tá quente demais, né? Mas Manaus, assim, não adianta, né? É, calor gostoso. Chama a Jô, por cá. É, Josi, vem cá, mana. Vamos dançar, vai cantar, vai cantar. Vai, sãs, quero te perguntar. Diz. Chama a dia dos namorados. Ah, você é casada, solteira, enrolada? Sou casada. Aproveito e digo uma coisa. Não me liguem, gente, pra, não sei, não for pro show. Tu tá solteira? Não, eu sou casada. Tu é tuas casada. É, o povo tá me ligando, perguntando se você é casada, e tal. Eu tô falando não, menino, hein? Não, ela tá participando, tá, gente? Ah, olha, esses telefones que aparecem aí, é pra contratar pro show, gente. O negócio é esse. E tu vai dar o que de presente pro teu marido? Pois é, ele tá querendo aí várias coisas aí. Um 212 é o perfume favorito. Tá querendo muita coisa. Quer o iPhone 6 aí, é, o 212. Dá o Sonier, que você manda aquele tijolão, filha. Tá ótimo, tá bom. Mas eu tenho uma dica pro dia dos namorados, que dia 11 de junho, na véspera do dia dos namorados, eu vou tá fazendo o baile para os namorados, é um baile dançante que vai ser lá no Novo Hotel, né, já está com direito a jantar e tudo, então o ingresso é 97 reais, mas já tá com direito a participar do buffet, então já fica uma super dica. Os namorados, um casaco, né, lembrando que o valor que eu falei é por pessoa, tá, então. É, exatamente. Porque tem gente que vai solteiro lá, porque diz que é bom partido lá pro Novo Hotel, as mulheres aí também, ó. Bom partido lá no Novo Hotel, os empresários. Não vão estar me falando aqui. Eu sou da moda antiga, todo tempo do alfazema, do extrato, né. O T1T2 é um negócio mais... Mais chique, né. Mais granfinho aí, né. Pois é, ele que tá inventando. Na verdade, se eu for contar como foi que ele descobriu a essência do T1T2, vocês podem até desconfiar. É um perfume T1T2. É, é o perfume. Ele tava andando no shopping aí, atrás de uma mulher lá. Quem? Meu marido. Aí eu falei, o que você tá fazendo? Solta a sirene, Ricardo. Sim. Aí ele falou, não, descobre pra mim que perfume é esse, é esse que eu quero. O que vocês acham? Ah, eu acho que... Soltou a sirene aí, ó. Aí eu fui lá perguntar qual era o perfume que ela tava usando. Eu sempre falo que eu nunca entro em bola dividida. Eu sempre tenho cuidado com a minha canela aí, né. Mas assim, o que é bom tem que ser usado, né. Tem música romântica ou música pra cima que a gente vai usar agora? Vai botar... É que a produção que manda, é isso. Se quiser eu canto a música romântica, mas eu tô com música pra cima. Vamos pra cima? Vamos. Vamos dar umas... Fazer o pessoal danfarra. É, vamos de fanfarra. Vamos lá dançar, mana. Vamos lá, vamos dançar. Sexta-feira aí com a Jússia Carvalho. Solta o som. Chega pra cá, levanta a mão. Levantou. Levantou. No ar. Jússia Carvalho é a banda do povão. Balance o corpo, meu amor. Chega pra cá. Levanta a mãozinha. Levanta a mãozinha. Levanta a mãozinha. Levanta a mãozinha. Tem swing pra mim, tem swing pra você Na levada da minha banda todo mundo se amar Vai puxando a galera igual a banda do fanfá Na pegada da minha banda Igual a banda do fanfá Outra levada igual não tem Vou de carona, vou me dar bem E nessa festa vai Tem swing pra mim, tem swing pra você Tem swing pra mim, tem swing pra você Balance o corpo, meu amor Chega pra cá, levanta a mão de ar No ar, no ar, no gueto Jussi Carvalho é a banda do povão Balance o corpo, meu amor Chega pra cá, levanta o gritão No ar, no ar, no gueto Jussi Carvalho, tesão Tira o pé do chão e vai Tem swing pra mim, tem swing pra você 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 Na levada da minha banda todo mundo se amar Vai puxando a galera E na levada da minha banda Vou de carona, vou de carona, vou me dar bem E nessa festa quero te ver Tem swing pra mim, tem swing pra você Tem swing pra mim, tem swing pra você Tem swing pra mim Chega pra cá, levanta a mãozinha No ar, no ar, no gueto Jussi Carvalho é a banda do povão Balance o corpo, meu amor Chega pra cá, levanta a mão No ar, no ar, no gueto Jussi Carvalho Valeu galera Seis Vocês são maravilhosos Valeu banda Valeu meu barlado shows Chau seus patrocinadores